Oi, Jaque. O que você está preparando para a exposição na escola? Olha, a minha turma quer conhecer objetos indígenas dos povos originários aqui do Brasil. Então eu reuni esses objetos, o que acha? Muito bom. Nossa, tem até uma sandália aqui. Ah, esse é do povo Aral, lá da Venezuela, que vieram para o Brasil. Interessante. E isso aqui, o que é? Ah, esse é um cesto, é um cesto huapixana, lá de Roraima, aqui no Brasil. E eles levam toda a colheita e também usam até para levar os bebês. Ah, os curumins? Isso. Que legal. Tem até um colar. Isso, coloque. Vou até colocar esse colar aqui, vai ficar bonito. Combina com a minha roupa. Ficou bonito. E esse, olha, um cocá, tá vendo? Dos Yanomamis aqui do Brasil, da Floresta Amazônia. Legal, muito legal. Bonito, né? Bonita essa exposição, vai ficar legal. Ah, eu acho que eles vão gostar muito. E você, ficou com qual tema? Ah, eu vou falar sobre as estrelas. Estrelas! E não é que estrelas tem tudo a ver com os povos originários. Olha, a gente até podia fazer algo junto. As estrelas e as constelações guiaram por muito tempo e ainda guiam várias ações desses povos. Quer dizer que eles também se orientavam pelas estrelas? Sim, eles observam e elas os orientam desde a colheita, do plantio e até no nascimento de bebês. E eles viam formas também nas estrelas? Muitas formas, as constelações. Olha, existe a constelação da Anta. Ah, que legal. A constelação da Ema, no formato da Ema. É, do homem velho. Interessante. Isso, e toda a Via Láctea. Sabe como chama? Como? A Via Láctea chama-se Caminho da Anta. Tapirapé, em Tupi-Guarani. Oi, não sabia disso. Deu? Interessante. Muito bonito. E os desenhos lá do céu viravam histórias, lendas, contadas pelos pajés, pelos mais velhos da aldeia, aos mais jovens. Que legal. E olha, tem uma história tamoio que eu descobri para levar para as crianças. Quer escutar? Quero. Eu vou sentar, pode contar. Então, eu vou contar uma história tamoio. Era uma vez, um curuminho, menino muito levado, que adorava observar as estrelas. Todas as noites, estreladas de luar, ele ia num local especial para observar as estrelas. E ele avistava formatos de tudo quanto era jeito. Da Anta, do Homem Velho, da Ema. Ele adorava inventar novas formas. Mas, certa noite, ele viu um formato muito diferente de tudo que já tinha visto. Era um peixe grande. E, então, ele foi chamar o pajé, de tão curioso que ficou. O pajé, ao olhar o céu naquela direção e avistar aquele peixe grande, para ele foi um grande aviso. Porque já faziam muitos dias que eles não pescavam e já passavam fome. Então, ele imediatamente pediu para algum deles da aldeia ir pescar naquela direção aonde a constelação daquele peixe estava, do outro lado do rio. E foi assim que fizeram. Em poucas horas, já voltavam com as canoas cheias de peixe, os cestos, os jacás e peixes grandes. A aldeia toda ficou em festa. As mulheres já se preparavam para pegar as folhas das bananeiras e iam embrulhando os peixes um a um. Os homens fizeram buracos enormes. E ali eles colocavam, faziam fogo, tampavam e colocavam os peixes para assar. Foi muito divertido. O pajé chamou todos da aldeia, fizeram uma grande roda e se fartaram comendo aquele peixe delicioso. Ao terminar a refeição, o pajé ensinou a canção da fartura do peixe. Uma canção bonita, um toré. E ele dizia mais ou menos assim. E sabem o significado das palavras em tupi-guarani? Pira é peixe. Açu, grande. Camurupuí, um peixe. Uma espécie de peixe delicioso. E auê, o que significa? Auê significa festa. Algazarra. E é isso que todos fizeram nessa aldeia, nessa noite. E todos, então, brincavam o toré. Então, Celso, gostou dessa história? O que achou? Que história legal, hein? História bonita. Ó, vamos sugerir uma coisa. Vamos ver as estrelas? É? E vamos contar as estrelas? Ah, então vamos ver quem consegue contar mais? Vamos ver? Vamos. Vamos lá, então. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.